E aí, tudo bem? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui do Enem? Ó, antes de tudo, já deixa logo aqui teu like, se inscreve no canal, gente. Quando eu recebo as métricas do canal, percebo que praticamente 80% das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritas. Assistem, aprendem, comentam, mas se esquecem de se inscrever. É muito importante para mim e para você não custa nem 3 segundos. É só clicar aqui embaixo no se inscrever, clica no sininho também para não perder as notificações dos próximos vídeos. E claro, deixa o like aqui no vídeo se eu te ajudei a resolver essa questão. Bom, para quem não sabe, eu tenho um curso preparatório para o Enem, mas nem se anime. As vagas já estão totalmente esgotadas. Então, eu estou fazendo alguns cortes e disponibilizando de maneira gratuita aqui no YouTube. Esses cortes são resoluções de questões. E aí, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você estava pesquisando essa questão. Bom, você achou a resolução dela. Espero que eu consiga te ajudar bastante. Beleza? Então, bora para a questão. Vou logo para o comando. Só nem besta. Vocês sabem que o Enem é assim, né? Você pode economizar tempo indo direto para o comando. Com essa atitude, contribui-se diretamente para... Funcionou. Vamos lá. O Brasil foi o primeiro país a usar o álcool em larga escala como combustível de automóvel. Hoje, a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto como gasolina, como com álcool. Ou ainda, uma mistura dos dois. É o famoso carro flex. No Brasil, o álcool é obtido principalmente da cana-de-açúcar, razão pela qual o classificam como biocombustível. Com essa atitude. Que atitude? Utilização do álcool. Utilização de um biocombustível. Contribui-se para quê? A. Preservação de rios e lagos. Tem alguma coisa a ver? Não. B. Preservação da biodiversidade. Nada a ver. Diminuição do buraco da camada de ozônio. Nada a ver. Porque o buraco da camada de ozônio tem a ver com quem? Com os CFCs. O que o biocombustível faz em relação aos CFCs? Nada. O biocombustível evita, por exemplo, de emitir grandes quantidades de gás carbônico. Mas de CFC, não. D. D. Preservação de espécies ameaçadas em extinção. Não. Os itens bem absurdos aqui, se você entende para que serve o biocombustível. A alternativa é diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono. Por que esse item está correto, J? Porque a cana de açúcar, durante o crescimento dela, durante o crescimento da cana de açúcar, ela vai funcionar absorvendo, absorve CO2. Para quê? Para fazer fotossíntese. Fotossíntese. Vai pegar gás carbônico e água para transformar em glicose. Então, durante o crescimento da plantinha, ela vai absorvendo o gás carbônico que está na atmosfera. Porém, durante a produção e combustão do álcool, durante a produção e combustão do álcool, aí a gente vai liberar CO2. Certo? Ah, J, mas não deixa de liberar CO2. É, não deixa de liberar. Mas ele passou a etapa anterior absorvendo CO2. Então, olha o que ele fala. Diminuição da emissão efetiva. Ele emitiu CO2? Emitiu. Mas durante todo o plantio da cana de açúcar, a gente absorveu CO2. Então, meio que compensasse. Eu libero na queima, porém, eu absorvo durante o crescimento da planta. Esse saldo, ele não é nulo. Ele não fica no zero, infelizmente. Ainda libera mais CO2 do que absorve. Porém, é melhor do que só liberar. Concorda comigo? A gasolina, por exemplo, ela só libera gás carbônico. Em nenhum momento da linha de produção da gasolina, a gente absorve CO2. Por isso que o CO2 e a gasolina, na verdade, né? Por isso que a gasolina e todos os outros combustíveis fósseis são muito ruins a nível de efeito estufa, né? Eles aumentam muito o efeito estufa. Por quê? Porque eles aumentam em grande quantidade a concentração do CO2. Aumenta muito, porque eu vou pegar carbonos que não estavam na superfície. A gasolina veio do petróleo, que era um combustível fóssil, um combustível que estava lá embaixo. Aí eu vou queimar esse combustível e o carbono que estava lá embaixo, na forma de petróleo, agora vai estar lá em cima, na forma de gás carbônico. Só que em nenhum momento eu estou absorvendo CO2 nesse processo. E os biocombustíveis, eles são bons por conta disso. Existe um ciclo e esse ciclo usa também o ciclo do carbono. O CO2 é absorvido durante o crescimento da planta, mas vai ser liberado durante a combustão e a produção do combustível. Mas dá uma diminuição na emissão efetiva de dióxido de carbono. Por isso que a alternativa é a correta. Então, e aí? Consegui tirar a tua dúvida? Tu entendeu o que é que tinha por trás para a gente conseguir assinalar a alternativa correta? Espero de coração que sim. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários tua dúvida que eu vou e respondo. Quero te ajudar a entender de uma vez por todas essa questão. Beleza? Lembrando que se não se inscreveu ainda no canal, se não deu like, essa hora é agora. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho